Abra por gentileza, você que pode, a Bíblia Sagrada. Dentro de algumas mensagens que nós temos, dentro deste livro sagrado, na palavra de Deus, Deus colocou no meu coração esta palavra aqui para dizer nesta noite, aos vossos corações. Livro de Mateus, capítulo de número 21, conferindo se é isto mesmo, 21, já foi falado aqui sobre a figueira. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Jesus, ao sair de uma determinada cidade, de um feito, de uma fazer, de uma obra, Ele avista de longe uma figueira. Avista de longe o quê? Uma figueira. Figueira hoje, para nós, é em Israel. Representa a figueira. Mas, nesta noite, eu não sei se você já ouviu esta palavra a respeito da figueira desta forma, desta maneira. Mas, em alguns lugares que o Senhor já me levou, Ele me chamou muito novinho para o ministério, com 15 para 16 anos de idade. E Ele é tão bom, tão misericordioso, que nós estamos passando os 22 anos de estrada. Pastor Delício, com a sua família, pastor presidente de um ministério, um campo aqui em Goiânia. E Ele esteve hoje aqui, mais cedo, né? E ontem eu recebi uma ligação. Uma ligação da minha esposa, que estava aqui, para o chefe da casa falar comigo. E eu recebi um convite, pastor Robyn. O convite, rapaz, era para matar uma vaca. Rapaz, eu falei assim, quando eu era muito novo, né? E eu já estou, essa carinha assim, novinha, mas não estou muito novo mais, né? Rapazinho novo, menino, né? A gente queria ajudar o pessoal a matar a vaca. Matar a vaca. E aí, eu chegando, lacei a bruta, marrei e matei. E aí, a turma foi chegando, pastor Delício, a turma foi ajudando, mexer e esquartejar. E eu fiquei lembrando, né, do tempo, quando eu era menino e mexia com essas coisas. Amém? Queridos, Jesus, Jesus avista de longe uma figueira. E ao avistar uma figueira, ele estava com fome e aproxima da figueira. Para ver se achava fruto nessa figueira. Jesus não encontra nenhum fruto na figueira. E a Bíblia diz que ele resolve amaldiçoar a figueira. Ele toca em uma de suas folhas, porque, afinal, ela estava vistosa. Olhe para mim, por favor. Vistosa aos seus olhos. Vistosa aos olhos. E Jesus resolveu ensinar alguma coisa aos seus discípulos. E para nós, até os dias de hoje, porque está registrado. Jesus não encontrando nenhum fruto, ele amaldiçoa. Ele diz, por não ter nenhum fruto em ti. Ninguém mais vai comer fruto algum de você. E amaldiçoa. Quando eles voltam do trajeto que fizeram. Alguns dos discípulos, admirado, dizem, mestre. Eis que a figueira em que o Senhor amaldiçoou, morreu, secou. Como é que você já começa, abrindo o seu entendimento, nesta observação, nesta análise? Porque aquilo que Jesus abençoa, ninguém tem o poder de amaldiçoar. A quem Deus chama, a quem Deus levanta, é certo que tem os processos dolorosos. Você sabe disso. Mas pode levantar o inferno todo, cair dentro do liquidificador, bater, cair no seu caminho. Se não sair, Deus vai te dar aço e vai passar por cima. Mas não dá para segurar a quem Deus chama e a quem Deus levanta. Pode haver inveja. Pode haver perseguição. Pode haver caluna. Pode haver o que for. Quem te escolheu foi Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, se ela estiver cochilando, ela estiver. Dá um cutucão, diga, fica tranquilo. Laiga de ficar preocupado. Laiga de ficar preocupada. Quem te chamou foi Deus. Aí diga, continua dizendo para ele assim, ó. Diga aí, ele garante. Fica tranquilo. É, vão tentar te parar. É bíblico. Vão tentar inventar. Mas ele quer aparecer. Ela quer aparecer. É o jeito que canta. É o jeito que fala. É o jeito que Deus te chamou. É o jeito que ele te usa. Deus me trouxe aqui esta noite, esta madrugada para te dizer. Continua. Por que pregador Marquinhos Santos? Porque a Bíblia diz que se você calar, Deus vai fazer a natureza falar. Porque mesmo com muitos que Deus tem se levantado. E usado para falar a sua palavra. E dizido assim, falado assim, arrepende. Volta as práticas das primeiras obras. Arrepende, muda de vida. Laiga esse pecado. Laiga o amante. Laiga a amante. Duas famílias, não dá, não dá certo. É uma só. O escritor diz assim, o obreiro, seja aprovado. Marido de uma só mulher. De vez em quando Deus me faz umas coisas. Eu tenho algumas mensagens. De vez em quando eu faço umas parcerias com os amigos meus e o Júnior, soldado ferido. Um dia ele falou assim, não, você tem que ser mais manso. Prega umas palavras mais manso. Eu falei, não dá não, Júnior. Lá em casa ele falou isso para mim. No sofá. Hoje você prega um negócio mais macio assim. Eu falei, engraçado que você fala para mim pregar mais macio. E quando você pega o microfone, você desce e o chicote. Um dia eu estava ministrando em uma igreja aqui em Goiânia. E de repente eu vi várias faixas atravessadas assim do tempo. Eu fiquei enculcado, pastor Albert, com aquilo. Aí eu fui embora e fiquei conversando com Jesus. O que é aquele negócio? E aí quando eu fui orar de costume a se dormir, o Senhor me diz aqui lá. Eu estava medindo pessoas ali. Tinha dez anos. Uma pessoa que estava naquela igreja que eu ministrava. O Senhor me revelou. Dez anos. Tomando santa ceia. E com amante. Ei, pregador, você é doido. Sou doido por falar a verdade. Você saiu da mensagem que você leu? Li não. Saí não. Porque o que Jesus quis ensinar ali? Porque a Bíblia diz, o texto diz que não era tempo de figo. Como é que Jesus faz um negócio doido desse de amaldiçoar? A figueira, rapaz. Mas Jesus quis dar o exemplo de que para ele não importa. Você não há importância para ele. Você pode estar bonito, bem arrumado. Falar tantos idiomas que for. Ser importante, conhecido na cidade. Porque hoje o que mais se fala é que precisa crescer. Ser conhecido. Não. Primeiro, deseja ser conhecido lá em cima. E se ele quiser, te fará conhecido aqui embaixo. Se hoje, se hoje, se eu tivesse aceitado alguns convites. Pastor Adelio Steles, não gosta que a gente fala isso. Mas ele já é ex-locutor de rodeio. Eu, se hoje, eu tivesse aceitado alguns convites. Pastor Adelio Steles, eu poderia estar ganhando muito dinheiro. E com muito sucesso. Para fazer dupla sertaneja. Um filho de um cantor famosíssimo. Se eu disser o nome dele aqui. Eu ajudei ele aqui em Goiânia há um tempo. E ele diz, bora fazer uma dupla sertaneja. Eu falei, primeiro Wesley. Eu canto para Deus. Segundo, eu canto solo. Não vai dar certo. Vamos deixar quieto esse negócio. Eu não sei quem foi que falou aqui esta noite. Que o inimigo, acho que foi uma irmã. Faz ofertas. Faz proposta para você. E se você aceitar. Vai cair no buraco. Mas Deus está te dizendo aqui esta noite. Você escolhe. Eu tenho uma mesa farta para você. Aguente firme os processos. Continue me louvando. Continue pregando. Continue orando. Continue ministrando. Continue liderando. Continua. Porque vai chegar o momento. Pregador. Mas eu esforço tanto. Parece que nem na minha igreja. O ministério que eu sirvo ao Senhor. Parece que as pessoas não me enxergam. Há um tempo certo. E quando Deus te apontar. Ele vai fazer as pessoas te ver. E te enxergar. Eu estou sentindo Deus aqui nesse negócio. Tive a honra. De ajudar a colocar esse negócio aqui hoje. Por que você está falando isso? Porque a mensagem aqui esta noite. É sobre produzir frutos. Digo de arrependimento. Eu pensei em algumas mensagens aqui. Para falar aqui esta noite. Aí Deus ficou ali. Queimando e cutucando o meu coração. Fale essa palavra que eu quero falar com gente aqui. Não foi vós que me escolheste. João capítulo 15. Versículo de número 16. Pelo contrário. Mas eu que vos escolhi. E vos nomeei. Quer dizer. Vos capacitei. Para que vocês vades. E dê fruto. Afim que o vosso fruto permaneça. Ninguém vai comer mais fruto de ti. Eu vou mostrar. Vou dar um exemplo. Que eu quero fruto. Aí quer receber de Deus. Mas não faz nada. Pastor Dalíso Teles. Na obra de Deus. Não ajuda ninguém. Não semeia em nada. Não oferta nada. Não faz o evangelismo para nada. Chama ele. Ele é sempre assim. Não dá. Eu estou corrido. Eu estou ocupado. A o escritor. Diz assim. Nós que com ele morremos. Quem já morreu com Cristo aqui? Morreu. Morreu. Levante a mão. Só quem morreu com ele. Estou pregando Bíblia. Se com ele morremos. Com ele também viveremos. E já que com ele viveremos. Portanto agora. Buscamos as coisas que são de cima. Tem tanta gente preocupada com as coisas que são de baixo. É carro. É casa. Conta bancária. Tudo isso é legal. Mas quando você deixa essas coisas te dominar. Você já começa a perder a essência. E você já começa a estar em grande risco. De se afastar da presença de Deus. E esta vigília não é que só para você rever alguém. Esta vigília que Deus te trouxe aqui esta noite. Está sendo feita. Realizada. Primeiro porque havia um propósito. E quando alguém falava aqui. Sobre a partida. Que está em memória. A esposa do irmão Joaquim. A vó da Aitena. Aí Deus fez eu entender algo ao meu coração. Que mesmo depois de ter levado ela. Permitido a partida dela. Deus ainda está honrando ela. Quem acredita nisso? Quem acredita que Deus honra? Hoje está banalizado muito o pastor Albed. Eu viajo o Brasil. E eu já cheguei em lugares. Depois do teu evento. Alguém aproximar de mim. E dizer assim para mim. Pastor, eu queria me abrir com você. Pois não. E me contar as coisas. Eu disse. Isso é algo sério. Você precisa conversar com o seu líder. Com o seu pastor. Pastor, eu não confio nele. Pessoas brincando. Levando a vida de qualquer jeito. O que a Bíblia diz? Quem é sujo? E quem é santo? Não é para mostrar e arrotar a santidade, não. É para ter um comportamento digno de quem um dia foi salvo pelo Cordeiro. É para ter uma mudança de prática de vida. Sabendo que Paulo diz assim, ó. Ei, se a nossa esperança limita só nesta terra, então nós somos os mais infelizes dessa vida. Mas não. Nós sabemos que depois dessa há uma eterna com ele. E o que você tem feito, meu ouvinte? Você que está me assistindo na internet. Você que está aqui. Te está conduzindo para onde? Com Deus não tem meu termo. Ou é ou não é. Ou você está de cá ou está de lá. Então os nossos feitos, vai nos conduzir para onde? Já que há dois caminhos. E a Bíblia diz que um deles é estreito. E não alargou não, pastor Albert. Continua estreito. Estou terminando a palavra. E Deus nesta noite está falando com o seu povo e com aqueles que estão presentes aqui. Eu estou requerendo de vós frutos dignos de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Tudo isso aqui é sensacional. Pular. Profetizar. Isso segue o jogo. É normal. Mas o que Deus está de olho em você não é aqui debaixo dessa tenda. Deus está te observando quando ninguém está te observando. Como será que tem sido o nosso comportamento? Como nós temos agido diante dos manjares? Diante das ofertas? Como nós temos agido? Como nós temos nos comportado? Você sabia que tem horas que Deus vai permitir Satanás colocar a bandeja? E às vezes até mais do que uma bandeja? E colocar diante de você. Para ver se você está crente mesmo? Para ver se você está transformado mesmo? E aí é a hora de você falar sim ou falar não. Amém gente? Eu vos convido a ficar em pé, por favor. Vocês já sabem, eu só vou trazer a memória. Alguém falou que essa noite, muita gente falou, mas alguém disse sobre o momento atual. É guerra. Você pode ter certeza. A guerra não é carnal. Como você sabe disso? Aqui ó. Olha para a minha mão aqui ó. É só você ler Bíblia. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne. É certo que tem muita obra da carne aí que ela se torna maligna. Mas a nossa luta é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. O que é regiões celestiais? Nos âmbitos espirituais. Enquanto você está aqui, o diabo está tentando achar uma vaga, um espaço para te prejudicar. Mas tem anjos de Deus protegendo, não só você, mas a sua casa, seu filho, seu marido, a sua esposa. Deus está garantindo. E está dizendo, pode continuar firme aqui. Pode continuar me louvando. Pode continuar de cabeça erguida. Eu estou garantindo. Garantindo o que? Garantindo uma chegada segura. Uma chegada de sorriso largo. Uma chegada de vitória. Aqui é momento de preparar. Não só momento de mostrar. Mas momento de buscar. Momento de voltar-se para Ele. Tardio irá-se grande em força. Diz o profeta messiânico Isaías. Voltar-se para o Senhor. Que é tardio irá-se mais grande em força. Estou sentindo Ele aqui. Estou sentindo a presença dEle aqui. Você está sentindo Ele aí? Você ainda tem força para adorar a Ele? Tem. Aproveitando que tem peste, ficando as pernas, a circulação. Sanguíneas, correndo pelo corpo. Você consegue. Eu já vi gente aqui cheia de Deus. Louvando, adorando, ministrando, profetizando. Deus abençoe todos os missionários. Pastores, pastoras, obreiros. Da obra de Deus. Que falaram, que antecederam. Aqui essa noite. Deus manda dizer a todos vocês. Sim, a todos vocês. Continue. Ele é o dono da obra. Ele se responsabiliza. Deus está me dando, lembrando-me uma palavra aqui. Que Ele é o mesmo Deus que mandou maná no deserto. Eu vou repetir para você entender. Alguém entendeu? Alguém não. Ele é o mesmo Deus que mandou maná. Chover. E as pessoas enjoarem. Aonde? No deserto. Deserto é o lugar de escassez. De provação. De preparo. Tem muita gente que está aqui, que adorou, que louvou. Mas tem passado um momento de deserto. Deus não te coloca no deserto para te matar. O diabo vai colocar na tua cabeça que é para te matar. Para te destruir. Mas não é para te fortalecer. É para te ensinar. É para te preparar para as pancadas. Eu estou sentindo o Deus aqui. Estou sentindo o Deus aqui. Eu estou sentindo o Deus aqui. Eu tenho combustível aqui. Se fosse possível eu pregar mais uma hora nessa vigília. Mas nós precisamos ouvir ainda. Só você que pode. Eu vou lhe pedir um favor. Levanta a tua mão sim. Sem ira. Sem contenda. É. E começa a orar. Você que pode. Abra a boca e começa a orar em mistério. Em línguas estranhas. Sim. É um equívoco em muita gente que fala besteira por aí. Vou falar algo aqui bem rápido. Sobre o crente que adora. Que glorifica. Que ministra em línguas estranhas. Paulo diz não proibais. Entendemos que quando ele fala em alguns textos. Sobre profetizar. Profetizar a palavra do eterno Deus. Mas nós também entendemos que quando Deus mandou o dia de Pentecórdia em Jerusalém. Ele fez uma promessa. Ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Eu disse revestido. Eu estou com a camisa e com o paletó revestido. Deus me disse filho diga que eu quero revestir gente aqui esta madrugada. Não você não entendeu. Deus está aqui esta madrugada com a mão estendida dizendo. Eu quero encher gente. Aqui esta noite. Eu quero encher os meus filhos e filhas. Eu quero prepará-los. Prepará-las. Tem sim. Tem desafio. Tem provações. Tem sim. Mas Deus prometeu a chegada garantida. E segura. Estou sentindo Deus aqui. Na hora que Ele falar está bom. Eu estou vendo lágrimas rolando em rostos aqui. Ai eu não sei porque Deus faz isso comigo. Tem hora que eu não gosto de profetizar para quem eu conheço. Mas não é da minha conta. Eu não gosto de profetizar. Eu não gosto de profetizar. Às vezes. Para quem eu conheço. Eu digo conheço parcialmente. Algumas histórias. Histórias de vida. Ministeriais. Abra as duas mãos. Mas Deus já estava falando comigo ali atrás. Eu auxiliando ali no som. Você tem que auxiliar. Não é porque virou obreiro. Missionário. Que agora não vai querer fazer mais nada. Não. Só na hora e eu apresento. Larga de besteira. Quando você não entender que quem manda é Ele. Você vai ter problema. Somos vasos. De bronze. De vidro e vitrine. É. Vaso de barro. Por que vaso de barro? Tira essas flores que estão aqui. Seja elas originais. Ou artificiais. Como um dia Deus. Me mostrou em cima de um voo. Lá em cima no ar. Eu viajando. Para Rio Grande do Sul. Aí Deus me deu uma visão. E eu vi as flores. Vermelha. Eu falei. Fiquei. Com medo de cair. Pastor Albert. E fiquei meio doido. Aí o Espírito Santo falou. Não. Você não fica doido. Não. Eu que estou te mostrando. Eu falei. Mas por que você está me mostrando isso? Me explica. Ele diz. Vou te explicar. Está vendo o que? Eu disse. Flores. Rosa. Vermelha. Ele diz. Mas tem uma que dá-se o nome de. Original. Eu disse. Sim. Ele diz. E a outra? Ele diz. A outra dá-se o nome. Como filho? E eu. Como? 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 Como que se dá o nome da outra? Aí o Espírito Santo diz. Artificial. Artificial. Parece. Mas não é. Parece que é. Mas não é. Parece mulher de Deus. Mas não é. Parece homem de Deus. Mas não é. Larga desse negócio de aparência. E de se amostrar que é. Você não sente. Deus te conhece no PV, rapaz. Deus te conhece, mulher, no teu particular. Aliás, o Espírito Santo desce quente assim, né irmão? É assim. Desce quente. O Espírito Santo acabou de me dizer. Tem algumas pessoas aqui que ele está chamando você para conversar no PV. Não é assim que fala no WhatsApp? Hã? Você acha que Deus não é atualizado, não? Deus está te chamando para conversar no particular com ele. Tanto tempo, Jesus, que não ouça a tua voz. Aí ele está dizendo a mesma coisa. E tem tanto tempo que eu não ouço a tua. Quantas vezes Deus fala assim. Prepara! E a pessoa fala. Meu Deus do céu. Será que eu não estou preparado? Não. É Deus avisando. E Deus tem falado com ela. Um dia Deus usou para ela as primeiras vezes que eu a vi. E o Senhor me diz, vai passar por um turbilão. Ela até gravou. É porque estava gravando aquela música, né? Como é o nome daquela música? Esse furacão. E o Senhor me diz, vai passar por um vento. Alguém de dentro da casa. Vou mexer nas estruturas. Não vou continuar falando, não. Deus permite situações que às vezes agora você não vai entender. Vai entender depois. Eu continuo pregando a Bíblia. Jesus fazia as coisas. Eu falo, por que o Senhor está fazendo isso? Agora vocês não entendem. Vai entender depois. Querem entender tudo de Deus? Não, senão Deus sai do trono e você vai sentar. Aquela explicação tudo de Deus? Não, rapaz. Se humilhe debaixo dEle. Para que em tempo certo Ele te honre. Prepare. Porque ainda vais voar. Prepare. Porque Deus está largando os portais. Eu estou sentindo Deus aqui. There we carry its blow. There we deploy. E isso não é para mexer com o psiquê de ninguém, não. Eu sou responsável aqui, tá? Então Deus está dizendo. Vou entrar no meio dos teus. Ai, se eu não entro não, sem eu não. É que é de forma diferente. E vou mexer. E vou começar a mexer nas estruturas. Mas vão ter que saber. Que eu te escolhi. Que eu te chamei. E é eu que te capacito. Prepara. Assim diz o Senhor. Se você puder, com muita humildade, eu te faço um pedido. Comigo feche os olhos. Quero ouvir a palavra que Deus usará ao pastor. Nesta noite, pastor Almeida. Feche os teus olhos comigo, por favor. Deus, nós estamos reunidos aqui, pai. Não é para mostrar quem tem, quem não tem. Quem tem é o Senhor. O Senhor dá quem tem, tira de quem o Senhor quiser. Não estamos aqui, Senhor, para ver quem se destaca. Não, 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 não. O Senhor nos chamou para competição. O Senhor nos chamou para união. O Senhor não nos chamou para união. Para união. Comunhão. Unificação. Mesmo Espírito. Mesma fé. Mesmo amor. Aleluia. Aleluia. Jesus. Eu tenho que entregar. Espírito Santo. Eu tenho que entregar. Eu não te conheço, irmã. Mas o Senhor mandou dizer para ti. Nesta noite. O laço já foi cortado. Que laço, pegador. Eu via você infartando. Eu estou sentindo Deus aqui. O meu pescoço está arrepiado. Você acha que Deus não está aqui, não? Eu não senti nada ainda. Ainda tens a oportunidade de sentir daqui para frente. Antes que termine este trabalho. Esta vigília. Mas o Senhor diz. Por que cortei, filha? Porque eu te coloquei como coluna. E prepare porque está vindo coisa nova aí. Eu estou vendo um montão de oração. Oração em reserva. Acumulado. E Deus está dizendo. Vou começar agora a trazer as respostas para ela, meu Senhor. Diga para ela. Receba de Deus esta mensagem. Para a tua vida. Oramando. Quem pode adorar? Adorar, 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 adorar. Oramando. Quem pode levantar a tua mão. Adorar, 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 adorar. A adoração é para quem? É para ele. O louvor é para quem? É para ele. O clamor é feito para quem? Para ele. Mas ele é tão maravilhoso. Tão extraordinário. Que ele divide essa glória. Ele participa conosco. Esta glória. Esta glória. Esta alegria. Pais que o mundo não tem. Pais que o mundo não conhece. Mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o outro. Então quer dizer que é outro. Outro da parte dele. Este espírito que o mundo não conhece. Não pode receber. Mas que vocês conhecerão. Porque viverão em vós. Ele vos guiará. Em toda a verdade. Sem a presença. Você corre o risco. De caminhar e cair no buraco. Sem a presença. Você corre o risco. De ser enganado. De brilhado. Sem a presença. Você corre o risco. De ser passado. Passada para trás. Mas com a presença. Ninguém te engana. Porque tu tem o espírito. Então você dissine tudo. E de ninguém é dissinida. Levante a tua mão para adorar. Dissine nesta noite. A presença de Deus. Para a glória. De Deus. Deus te abençoe. E toma o teu lugar. Em nome de Jesus. Continue adorando. Mesmo sentado. Continue louvando. Amém.